Salve rapaziada da Queda Livre E aí galera, bom dia Clânia e Pantaja para mais um saltinho na Queda Livre Mais de caldo paraquedinho no Brasil E dessa vez Quem vai se jogar do avião é o Renato Já tá aqui prontinho, toda amarradinho Demorou Mas chegou o dia, né Vem cá, essa ideia maluca Aí surgiu como? Vai dar certo Olha, já quero desde os 15 anos 15 anos? Nossa Vem mais alguém que vocês? Veio eu, meus primos Tudo primo aqui Beleza Então aí esse maluco aqui É meu amigo Olha a cabeça do pé Olha aí E aí, homem preparado? Vamos lança Vamos lá E aí, pessoal Para, 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 para Para lança E aí, homem preparado? E aí, homem preparado? Para, 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 para Tranquilo Tranquilo Parabéns Parabéns Bem-vindo ao mundo da queda livre! Galera, tira a bunda do safado e vai saltar com a gente! É isso aí, vamos lá! E mais exclamifantoja! Tchau, fui!